A Nina, a bondade das cachorras aqui que elas sempre acompanham a gente. Bora então jogar ali e pronto. A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Então gente, fiz outro percurso ali, porque vai ficar melhor, sabe? Na verdade eu fiz outro percurso lá, porque aqui como já tem, então vai preenchendo. Graças a Deus terminou ali, quando tiver mais terra eles jogam, mas ali já está ótimo, porque caso a pessoa pisar, não vai afundar de vez, de uma vez, de uma vez não. Dá para ter aquele sustinho e se salvar a tempo. Então, vou embora. Vambora. Tchau. 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 Tchau.